Continua o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 durante a pandemia do coronavírus. Só que vão haver algumas modificações importantes. Então, me acompanha aqui no vídeo para entender, a partir dessa segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, qual mudança. Eles pensam em agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomerações de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600,00. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações. Assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Zia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Hoje é domingo, dia 3 de maio de 2020. E a partir dessa segunda-feira, 4 de maio, a Caixa vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências no país. Uma mudança, pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomerações de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600,00. As unidades passarão a funcionar a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, até as 14 horas. Desde o dia 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando nesse horário. O Banco também anunciou que, a partir dessa segunda-feira, um reforço do número de vigilantes nas agências vai ser incrementado. Serão mais de 2.800 que vão se juntar com 2.000 que já estavam atuando. Além deles, outros 389 recepcionistas vão reforçar a orientação e atendimento ao público. Nesse sábado, nós tivemos aqui atendimento. Portanto, no dia 2 de maio, nem todas as agências abriram. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, as filas nas agências dos bancos ocorrem porque os beneficiários do Bolsa Família e informais que estão sem conta estão recebendo ao mesmo tempo. No próximo sábado, no dia 9 de maio de 2020, 1.400 agências vão abrir para a realização do saque do auxílio emergencial. Serão 498 a mais do que nesse sábado, como eu disse, no dia 2 de maio, em que algumas agências ficaram fechadas. foram apenas 902 que atenderam, 902 agências da Caixa em todo o Brasil que atenderam a população. Então, portanto, ficaram fechadas 498 agências em todo o Brasil no dia 2 de maio. Não vai acontecer isso no próximo sábado, dia 9. Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, fala sobre aberturas das agências nos sábados e sobre o empenho do banco para pagar o auxílio emergencial para os trabalhadores. Sobre a segunda parcela, todo mundo está perguntando sobre a segunda parcela do pagamento do auxílio emergencial. Para evitar filas, o pagamento da segunda parcela do benefício desse mês de maio será reformulado e divulgado após uma reunião com o presidente da República ainda nesta semana. Antes disso, a proposta de data será discutida com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o da Cidadania, Onyx Bonesone. Os canais digitais. A prioridade ainda se mantém no atendimento digital, por meio do cadastramento do aplicativo e movimentação dos benefícios pelo aplicativo Caixa Tem. A Caixa ressalta a importância que só devem ir pessoalmente as agências, os usuários que precisam realizar serviços essenciais ou beneficiários que recebam o auxílio da poupança social digital e querem receber o benefício em dinheiro. O banco orienta que aquelas pessoas que recebem o crédito por meio da poupança digital da Caixa devem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo. É importante estabelecer aí que os beneficiários do auxílio emergencial que receberam o crédito da poupança Caixa podem movimentar o valor digitalmente entre internet e bank ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas contas. Os beneficiários do Bolsa Família aptos para o auxílio recebem o crédito no mesmo calendário e na mesma forma de recebimento do benefício regular por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento lotéricas e correspondentes. Caixa aqui e por crédito, é claro, na conta Caixa Fácil. Para quem busca informações sobre o cadastro, os canais são o auxílio caixa.gov.br, o aplicativo da Caixa do Auxílio Emergencial e o telefone de atendimento exclusivo, o 111. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento, 50 milhões de brasileiros já receberam o crédito do benefício, ou seja, um em cada três brasileiros adultos que fizeram o pedido, ao todo, são 35 bilhões que já receberam e foram creditados, segundo a Caixa, até às 18 horas do sábado. Ontem, dia 2 de maio de 2020, 50,2 milhões de cidadãos se cadastraram para solicitar o benefício. O site do auxílio da Caixa, .gov.br, superou a marca de 606 milhões de visitas e a central exclusiva de atendimento, o telefone 111, registra mais de 115 milhões de ligações. O aplicativo Auxílio Emergencial Caixa já registrou aí 74,3 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da Caixa Poupança, ultrapassou 77 milhões de downloads. Então, modificações, eles vão aumentar o número de agentes ali para o atendimento, para recebimento ali do auxílio emergencial. Pessoal, vou ficando por aqui, a qualquer momento, tendo mais notícias e informações. Nós estamos aqui para tentar ajudar vocês, para que vocês se mantenham informados. A meta do canal é trazer as informações e as notícias. Então, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Muito obrigado a todos. Que nossa semana comece aqui. abençoada por Deus amanhã, dia 4 de maio, continuam os pagamentos do auxílio emergencial. Lembrando que se você não receber, você tem 90 dias para fazer essa movimentação. Se você ainda não conseguiu, você tem até o início do mês de julho para fazer essa inscrição e recebe, se tiver direito, todas as parcelas em atraso. Se você fizer ela no mês de julho, você recebe a parcela de abril, de maio e de junho, de uma só vez, podendo chegar até R$ 3.600. Fica a dica aqui. Não precisa sair correndo. Tem tempo ainda. Vai dar tudo certo. A promessa da Caixa é pagar a todos os que já se inscreveram. Pode ficar tranquilo. O dinheiro existe. Eles apenas querem evitar aglomerações para que as pessoas não se contaminem pelo novo coronavírus. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês.